Alô amigos do YouTube Em pleno 2021 em Sorocaba Que é uma cidade que está entrando para Ser uma das cidades Mais Presenteadas Eu peço ao prefeito Rodrigo Manga Para mandar o órgão competente Na Praça Formosa Mineirão Jardim São Conrado Onde tem uma tubulação Em que o sai diz que é a água de chuva Que sai por essa tubulação Mas essa foto prova que sai sabão Detergente Isto cai na nossa mina d'água Nascente E depois vai para a lagoa Então não é água de chuva Tem detergente, tem sabão, tem cloro Tem tanta... Cloro tudo bem Mas tem tantas coisas aqui que matam os peixes E são tóxicos, né? O sai poderia desviar essa tubulação Por que tem que jogar dentro da lagoa? Se o mundo atual Fala em preservar as águas, né? Pedimos que o sai Possa olhar ali E ver o que pode ser feito Está caindo dentro das nossas lagoas Matando os peixes E a nossa fonte de água Um abraço E a nossa fonte de água 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 E a nossa fonte de água